I try so hard Na 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 In the air Na 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 Heart is right For my goal Right For my goal Fala Japapito meu, belezinha? Então galera, como todos sabem Vou colocar lista da banda Linkin Park Faleceu hoje Então hoje, não acho que vai ser um vídeo muito legal Apenas um vídeo aí pra relembrar um pouquinho Eu queria meio que prestar uma homenagem a ele, né, esse cantor aí, o Chester Bennington Que, pelo menos pra mim, a música, né, o Linkin Park foi bem importante na minha vida Marcou bastante e eu escutei muito nas épocas boas, nas épocas ruins Linkin Park sempre foi bem presente na minha vida Até nos karaokes, gente, quando eu vou eu sempre canto e tudo mais A notícia, né, foi divulgada, parece que ele morreu lá em Los Angeles e que meio que foi suicídio Ele se enforcou e encontraram lá o corpo dele às 9 da manhã lá na Califórnia, Los Angeles Então, é um fato que eu não quero entrar muito em detalhe, mas parece que aí ele sofreu abuso e tal E muitas vezes ele já tinha pensado em suicídio e aí veio nisso, tá bom? É foda porque é uma... pra mim ele era um dos cantores de rock mais foda Que o cara juntava rock com eletrônica, cara, é muito foda isso, né, Papito? Então é isso aí, galera, eu acho que uma das formas, das melhores formas de meio que homenagear ele É mostrando um pouco do trabalho dele Tenho certeza que ele deve estar feliz lá em cima, deve estar feliz da galera curtindo o som dele E quanto mais a gente escuta o som, mais a gente canta, ele deve estar mais feliz ainda Quanto mais a gente vibra Então pra essa nova geração aí, eu queria mostrar pra vocês pelo menos as músicas que mais me marcou Mais fez diferença na minha vida Beleza, Papito? Vamos que vamos Vou mostrar pra vocês Por causa dos copyrights, vocês estão ligados que eu não posso mostrar os vídeos, as músicas Então eu vou relembrar do meu jeitinho Vamos que vamos É uma das músicas que mais marcam por causa do eletrônico, do toquezinho, né Segunda música pra mim que fez bastante diferença é a In The End, né Que ele chega numa parte e fala assim Terceira música que fez muita diferença pra mim, galera É a música do Fenty, né Me marcou extremamente Tanto é que eu até sei cantar um pouquinho da música, né Começa no Quarta música, né galera Breaking The Habit, né Que começa com a falando Muito boa, muito boa Somewhere I belong é tipo assim Meu, teve até uma época que eu lembro que ele estourou as cordas vocais Meu, puta O cara cantava com a alma Com o sangue Com o coração, meu Ele tava pouco se lixando pra voz dele Ele gritava mesmo nos shows Era sensacional, velho Pra ultimo, né Pra finalizar, né A musiquinha Muito bom, papito Bom, galera Eu não pude colocar Infelizmente eu não pude colocar as músicas Porque vocês sabem que o YouTube não gosta Ele é bem chato em relação ao copyrights Mas tá aí Se vocês quiserem, por favor Deem uma olhada nessas seis músicas Que pra mim Marcou bastante A minha infância Marcou bastante aí Meus Gold Times Beleza, papito Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Vou fazer uma live daqui a pouco De CSGO Só com músicas do Linkin Park A gente só vai escutar músicas do Linkin Park Lá na live Então eu te convido aí Pra dar uma gostadinha lá Dá um like E é nóis E por favor, galera Comenta aí se vocês realmente curtem Linkin Park ou não Eu tinha que deixar aí Alguma coisa registrada Deixar uma lembrança aí Dessa banda aí no meu canal E termizar esse vídeo Tá bom? Beijo Tchau Tchau